Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hum, é, hoje tá muito vai cheio de roupa, cheio de roupa. Ai meu Deus, olha aqui, eu acho que vocês chegaram. Eu tô aqui desesperada e ansiosa, esperando a minha mamãe cegar. A mamãe hoje foi fazer roupa, sabia? E a gente vai arrumar a nossa geladeira. Você quer ver, quer? Ah, então fica aí esperando, hein? Mas, gente, você aqui nesse cantinho que eu tô joelhando bem o seu jovem. Você não é nossa que acha. Eu nunca vi você aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Vamos lá, mamãe, cadê você? Fecha a porta, talvez a mamãe vem logo. Fecha a portinha. Fecha a porta, minha geladeira do Folgen. Mamãe, cadê você? Tô aqui, Amandinha, já cheguei. Tava muito difícil lá no sacolão pra fazer as compras, sabia? É porque, mamãe, tava tudo caro, Amandinha. Tudo aumentou de preço. Mamãe, mas foi verdade? Foi sim, Amandinha. Lá no sacolão eu só comprei essas coisinhas aqui, porque tava tudo muito caro. Mas você também foi no mercado? Foi sim, Amandinha. Mas primeiro vamos arrumar as frutinhas na geladeira. Tá bom, vamos arrumar. Ai, o sacolão estava muito cheio. Como que vocês falam nessa cidade? Aqui a gente fala sacolão, fala hortifruti também, né, Amandinha? Isso, e o sacolão é onde tem um monte de frutinha, verdura, né? Isso, mamãe? É isso mesmo, Amandinha. Vamos arrumar aqui. Eu comprei frutinhas super deliciosas. Maçãzinha, que as minhas meninas adoram. Vou guardar aqui. Tem também o moranguinho. Olha que delícia. Tá bem madurinha. As meninas vão adorar. Comprei o vinha, porque elas também adoram vinha. É super deliciosa. Comprei também um tomatinho, pra gente fazer um papá super gostoso. Bananinha. As minhas meninas aqui em casa adoram banana. Principalmente quando é vitamina. Elas gostam muito. E melancia, porque tá bastante calor. E melancia é bom pra eu poder refrescar. Amandinha, eu vou lá pegar as outras coisas. Hum, mas já tem um pouco de papá, né? Gelaxim, pulacadio. Deixa eu pegar só uma mananinha, a mamãe vai ver. Claro que vou ver, Amandinha, não pega. Hum, vocês foram rápido e chamaram a minha mamãe, né? Tá, mamãe? Eu vou esperar. Mais comprinhas, Amandinha, que tem muito suquinho gostoso. Oba, suquinho gostoso tá pra mim, mamãe. Ah, o que que não tá pra você, né, Amandinha? Você gosta de tudo? Cali, mamãe, tudo muito gostoso. Esse suquinho aqui, ó, é de melancia. Ele é muito refrescante. Tem também um suquinho de kiwi, que a mamãe trouxe pras meninas. Elas adoram suquinho de kiwi. Suquinho de laranja, porque tem muita vitamina C. Aqui tem uma caixinha de leite. As meninas aqui em casa adoram leite. Elas gostam de mamadeira. A mamãe faz bolo também. Eu comprei esse outro suquinho aqui, também é de laranja. Ele é um suquinho de laranja diferente daquele ali. Por isso que eu gosto de comprar mais um suquinho diferente. E aqui tem mais leite, uma garrafinha bem grande. Tem até uma vaquinha aqui, olha. Porque as minhas meninas aqui em casa bebem muito leite. E aqui é o leite purinho. Pronto. Hum, essa geladeira tá ficando bonita, né, mamãe? Tá sim, Amandinha, mas ainda faltam mais coisas. Ah, que bom, porque ali tem espaço vazio ali também. Tem um monte de espaço vazio aqui, minha mamãe. É sim, Amandinha, mãe, vai lá buscar as outras coisas, hein. Tá bom, mamãe, vai lá. Tô chegando, Amandinha. Bibi, bibi, bibi. Olha o carrinho cheio de comidinha. Hum, mas que carrinho muito me interessa. Ah, Amandinha, toda comidinha te interessa. Aqui a mamãe comprou hambúrguer pra fazer pras meninas. Às vezes eu faço hambúrguer pra elas comerem com arroz e feijão, porque elas gostam. Café é pra mamãe, porque as minhas meninas aqui em casa não bebem café. Comprei também esse pacotinho aqui, que é pra fazer biscoitinho. Tipo cookies. As meninas adoram esse biscoitinho. Tem também um bolinho, uma massinha pra bolo de festa. Porque aqui em casa as meninas comem muito bolo. Comprei ketchup também. As meninas adoram comer hambúrguer com ketchup, pizza. Elas adoram. Tem sopa de cogumelo. Hum, esse aí nunca comeu. É gostoso? É sim, Amandinha. Cogumelo é muito bom. Qualquer papai é bom, né, mamãe? É. Tem também aqui um macarrãozinho, olha, Amandinha. Ai, eu adoro macarrão. Macarrão com carne moída. Macarrão com molho de tomate. É tudo gostoso, né, mamãe? É, tudo gostoso. Tem também aqui, ó, um outro suquinho, que é um coquetel de frutas. Como assim, mamãe, coquetel de frutas? É porque é um monte de frutinha juntas, olha só. Tem uvinha, tem pêssego, mamãozinho, abacaxi. Ah, então deve ser muito gostoso com tudo misturadinho, né, mamãe? Sim, Amandinha, deve ser muito gostoso. Olha aqui, a mamãe também comprou essa massa de bolo de chocolate. Ai, bolo de chocolate, eu adoro, mamãe. A mamãe também adora, e suas irmãs também. Mas o que tem aí, mamãe? Olha, tem aqui também uma outra massinha de vários bolos, olha. De chocolate, bolinho branco. Ah, eu gosto de caquebolo, mamãe. Pode guardar ali. Isso, você gosta de qualquer bolo, né? Você gosta de qualquer comida, né, Amandinha? Carma, mamãe. Aqui também tem um poezinho de caldo de carne. Ah, pra quando você faz macarrão com carne moída, mamãe? Isso mesmo, Amandinha, porque aí... Opa, a mamãe coloca na carne moída pra ficar com um saborzinho mais gostosinho. Mas se não botar, tem problema, mamãe? Não, não tem problema não, Amandinha. A mamãe também comprou sardinha. Ah, sardinha é aquele pecinho que vem na lata. É sim, Amandinha. Ah, coitado do pecinho, né? Ele podia ir pro aquário. Ah, esse não, porque esse aqui já tá na latinha. E tem também aqui, olha só, um molho de tomate. Ah, pra fazer o macarrão também, né, mamãe? Isso, dá pra fazer várias coisas com esse molho de tomate aqui, Amandinha. Mas mamãe, ela ainda tem espaço, né? Tem mais coisas, eu vou lá buscar, Amandinha. Bibi, Bibi, olha o carrinho do mercado, sai da frente. Oba, outro carrinho refiado. É, Amandinha, olha aqui, ó. A mamãe comprou Coca-Cola pra você e pra suas irmãs. Ah, mamãe, que gostoso, né? Só uma, mamãe, pra dividir pra essa galera? É, Amandinha, porque refrigerante demais faz mal. Então a mamãe só comprou umzinho mesmo. Ah, tem dinheiro, faz mal, né? Então tá. Aqui também tem a misturinha de bolo sabor morango. Ah, molhão, molhão que eu adoro, mamãe. A mamãe vai guardar aqui. Gasta aquele leitinho, amandinha, não deixa ninguém pegar, hein? Não, amandinha, não deixa não. Olha, tem outra latinha de leite, caixinha, que é um leitinho desnatado. Ah, com baixinho, mamãe. Ah, ele tem um pouquinho menos de gordura, Amandinha. Ah, então tá bom. Vamos aguardar aqui. Hum, tá bom, tá gostoso, é tudo bom, até agora, tudo maravilha. Isso aqui, Amandinha, você sabe o que que é? Ah, mamãe, é cereal, né? Sim, Amandinha, é um cereal super gostosinho. A mamãe vai guardar aqui também. Ixi, guarda aí pra gente, mamãe. Tem mais o quê? Olha aqui, Amandinha, a mamãe trouxe esse muffin. Tava tão bonitinho lá, a mamãe comprou. Parece um cupcake, né, mamãe? É, pode ser muffin, cupcake, o nome que você quiser chamar ele. Então vamos guardar. Isso, tá guardadinho ali. Agora tem aqui uma pizza. Oba, mamãe, você pode comer a chapicha hoje? Pode sim. A noitezinha, a mamãe vai botar a pizza no forno. Então tá bom, mamãe. Ai, adorei, hein? Ih, mamãe, acabou o vaginho, o carrinho. É, mas ainda tem mais um pouquinho de coisa. A mamãe vai lá buscar, Amandinha. Ai, eu adoro a mamãe, que ela faz muita compra. Chegando mais um carrinho, Amandinha. Oba, xinto que me dei bem. Tô vendo ali uma papinha. É sim, Amandinha. Essa papinha aqui, opa, caiu ali. De carne com legumes, tava lá no mercadinho. Eu achei que ela deve tá muito gostosa. Eu trouxe pra vocês. Ah, mamãe, eu também acho que ela deve tá muito gostosa. Ah, o que que a Amandinha não acha gostoso, né? Vou colocar aqui a papinha. Eu também comprei alguns ovinhos, ó. Vou colocar aqui embaixo os ovinhos, pertinho das frutas. Um, dois ovinhos, três ovinhos. Eu também comprei esse da NET aqui, que é um da NET caseiro. Aquele ugustezinho de chocolate. Tava vendendo lá no mercado, aí eu comprei pras minhas meninas pra experimentar. Comprei também um pouquinho de leite em pó, da Baby Alive, que as meninas gostam muito. E tem aqui um hambúrguer super gostoso. Eu vi lá esse hambúrguer e trouxe pras meninas comerem mais tarde. Eu vou cortar eles e eu dividir com as meninas. E ele já tá todo prontinho. Olha só que delicioso. Já tem o queijo, já tem o tomate, a carne, o alface e o pão. Então eu vou guardar na geladeira pras meninas comerem mais tarde. Ih, o carrinho ficou vazio de novo, né, mamãe? Ficou, Amandinha. Você vai lá mais uma vez pegar mais coisa, né? A geladeira já tá cheia. Olha aí, Amandinha. É, né, a geladeira já tá cheia. Hum, entendi. Mamãe! Ó, mamãe! Mamãe! A mamãe se empilulitou, foi embora e deixou tudo aqui comigo. Essas coisas assim, tudo de papá. Sei lá, assim, por acaso. Deixa eu pegar só um pouquinho de coisa. Ah, mamãe vai perceber? Vai, vai. Acho que não, já vou pegar. Vai primeiro o burgui. Vai, burgui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um chuquinho de melanchia. Pra comer com o burgui. Ah, ketchup também é muito bem, né? Chuchupe. Ah, eu acho que dos lanchos próximos 5 minutos já tá bom. Vamos fazer um venta pra ninguém saber que eu peguei. Vamos passear lá no meu quarto, papá. Você tá precisando conhecer novos lugares. Ai, ai, ai. Que fome de... Mas peraí. Já tem gente aqui me viziando. Oi, minhas crianças fofas. Vocês vieram ver o que é que eu digo aqui? Eu ia me ver hoje. Eu não sei o que vai acontecer. Ah, mas eu só achei que eu tô com muita fome. Eu vou aqui comer uns 2kg de papinha, uns 3kg de batata, uns 5kg de arroz, uns 3 litros de chuquinho. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Eu vou comer coisa gostosa. Ué! Mas o que que tá acontecendo aqui? Que marmota é essa? A geladeira tá vazia. Hum... Foi vocês do outro lado, por acaso, que passou aqui na minha casa e rapou todo o meu papá. Por que não é possível? Tem muito papá aqui e agora não tem nenhum. Ai, meu Deus, eu vou ficar com fome por uns 40 anos. Bibi, Bibi, calma, Amandinha, a mamãe fez compras. Ai, ainda bem, porque eu pensei que eu ia ficar no sufoco. Não, Amandinha, você não vai ficar no sufoco. Você ajuda a mamãe a guardar as comprinhas? Claro, mamãe, depois que eu ajudar a guardar, eu ajudo a comer, né? Ah, isso como sempre, né, Amanda? Mas, mamãe, você já comprou essas coisas? Não, Amandinha, tem mais coisas, mas fica difícil de trazer porque só tem um carrinho. Então vamos arrumando aos poucos. Ah, Xinxa, eu concordo. Olha, tem aqui uma bananinha super gostosa. Ela tá bem madurinha, Amandinha. Ah, eu adoro banana. Eu vou colocar nessa parte aqui de baixo, que é a gavetinha onde a gente vai botar as frutinhas e legumes. Ai, tá bom, mamãe. Olha, a mamãe comprou também o macarrão. Ai, eu adoro o macarrão. E as minhas irmãs também gostam. Isso, a mamãe vai guardar aqui. Mais de o quê, mamãe? Mais de o quê que tem? Olha, a mamãe comprou também uma garrafinha de Coca-Cola. Ai, eu adoro Coca-Cola, mas só tem uma? Só, Amandinha, porque não pode beber muito refrigerante. Refrigerante é só um pouquinho. Ah, tá bom, mamãe. Vou guardar aqui o refrigerante. Comprei também essa caixinha de pizza. Ai, pizza, mamãe, é muito bom, né? É, mas essa pizza aqui é só pra sábado. Não pode comer dia de semana pizza. Ah, tá bom, mamãe. Vou guardar aqui. Mais de o quê, mamãe? Tem também aqui suquinho super delicioso de laranja. Ah, de laranja. Eu adoro de laranja. Isso, muito gostoso. A mamãe vai guardar. Hum, mas eu vejo que tem hambúrguer. Tem, a mamãe comprou um hambúrguerzinho também, olha, super legal. Mas só pode comer, já achei, mamãe. Já pode comer sábado ou domingo, né? Isso mesmo, mamãe, já só sábado ou domingo. Vamos guardar. Mas o carrinho ficou vagio. Calma, mamãe, a mamãe já vai trazer mais coisas. Bibi, bibi. Opa! A mamãe trouxe leite. Ai, eu adoro leite. Leite, é bom que dá pra fazer mamar, né, mamãe? Dá sim, Amanda. Mamãe também trouxe, olha, uma mistura pra fazer bolo de chocolate. Ai, bolo de chocolate é meu preferido. E qual será o preferido das crianças? Será que é bolo de chocolate também? Eu acho que sim. Quem for que gostar mais de bolo de chocolate, tem que dar like aqui pra gente saber, né, mamãe? Isso, Amandinha. Vamos guardar aqui a mistura de bolo de chocolate. Vamos guardar, mamãe. Aqui tem suco de laranja. Ai, eu adoro suco de naranja. Super refrescante. Tem suquinho de kiwi, Amandinha. Ai, de kiwi eu adoro. Mamãe, é tão verdinho, né? Mamãe, caiu o tomate. Eu vou pegar, Amanda. Suquinho de kiwi. Olha aqui o tomatinho que caiu, Amandinha. É, mamãe, caiu, né? Opa, agora caiu a maçã, mamãe. É verdade. A mamãe vai guardar aqui o tomate. E a maçã, mamãe. Tá aqui a maçãzinha, Amandinha. A mamãe vai guardar aqui. Opa. Mamãe, tu tá caído, né? É, mas a mamãe vai deixar aqui, ó. Pra não cair. Pronto. Tem aqui também, ó. Um suco que é tipo um coquetel de frutas. Como achei, mamãe? É porque tem várias frutinhas, Amandinha. Olha aqui, ó. Tem laranja, uva, perinha, abacaxi. Ai, deve ser muito bom. Também acho. A mamãe comprou pra gente experimentar. Mas já tem mais alguma coisa aqui, né, mamãe? Tem, olha aqui, ó. Tem cereal. Eu adoro cereal com leite. É muito bom mesmo, Amandinha. Cereal com leite. Um vaginho de novo. Mamãe, você vai dar mais uma volta? Vou, Amandinha. Já volto. Bibi. Mais coisa, mamãe. Isso, Amandinha. Olha aqui, ó. A mamãe também comprou esse leite desnatado aqui, ó. Mas o que é, mamãe, desnatado? É um leite que tem menos gordura. Eu comprei pra mim, porque eu gosto desse. Ah, tá bom. Mas se faltar o nosso, a gente manda mais nesse aí, né? Amanda. Tá bom. Vocês podem pegar o meu se faltar o de vocês. Olha aqui. Também tem uma caixinha de mistura pra bolo de morango. Bolo de morango eu adoro. Mas, mamãe, caiu uma coisa ali, né? Caiu, Amandinha. Porque o carrinho, olha, tá furado, Amandinha. Poxa, mamãe, o carrinho tá furado. Esse aqui, ó, é um cafezinho. A mamãe comprou pra ela. E eu posso beber café, mamãe? Não, Amandinha. A mamãe não gosta muito de dar café pra você. Prefere dar leite. Ah, então tá bom. E tem também ketchup. Pra comer com pizza, mamãe. Isso, Amandinha. Pra comer com a pizza. Vai ficar super gostoso. Tem essa outra garrafinha de leite aqui, que é o leite lá da fazenda, que o moço lá da vendinha disse pra mamãe. Ah, o leite da faxina. Daquela vaquinha que eu conheci, mamãe. Isso, Amandinha. Daquela vaquinha que você conheceu. A mimosa. A mimosa mandou leite pra mim. Obrigada, meu pai. Olha aí. Beijo pra você, mimosa. Ah, Amandinha. A mimosa, será que tá vendo? Tá, mamãe. Ela adora a gente. Ah, e só a Amanda mesmo, né? Pra achar que tem uma vaquinha vendo vídeo no YouTube. Ah, caiu a caixinha de bolo pra chocolate também. Olha que gostoso, Amandinha. Ah, mamãe. Que delícia, né? Olha aqui, Amandinha. Tem um cupcake de chocolate. Hum! Não, Amandinha. Não é pra agora. Só pra alimentar, mamãe. Tá bom, Amandinha. Só pra experimentar só um pouquinho, hein? Olha, a mamãe também comprou mini chicken. Porque quando a mamãe estiver apressada, não puder temperar a carne, minha mãe faz isso pra vocês. Ah, sim. Mini chicken é uma coisa que eu gosto, né? É mini cocó, né, mamãe? É isso, Amandinha. É mini cocó. A mamãe vai guardar aqui o mini cocó. E tem mais uma coisa ali, né, mamãe? Tem, Amandinha. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma sopinha. Ah, sopinha, eu gosto. Hum! Vaginho de novo? Pera aí que eu vou resolver isso. Bibi, bibibi, bibibi, bibibi. Ai, chegou jovinho, né? Chegou, Amandinha. Mamãe comprou vários ovinhos, olha. Hum, papagê. Omelete, né, mamãe? Isso, um ovinho, dois ovinhos, três ovinhos. E o cocô, mamãe? Cato de ovinho, cinco de ovinhos. Oba! Isso, Amandinha, cinco ovinhos. Aqui tem um suco de melancia, que também é super saboroso. E aqui a mamãe comprou um pouquinho de patê. Ah, patê eu gosto pra comer com bicoto, né? Isso, Amandinha, pra comer com biscoito. E agora você vai buscar mais comida, né, mamãe? Não, Amandinha, já chega. Nossa geladeira tá cheia, olha só. Hum, deixa eu ver. É, tem bastante coisa. Mas tem mais espaço ali em cima, mamãe. Ah, Amandinha, mas não precisa. Essa comida que tem aí dá pra gente por muito tempo. Não, Amandinha, só dá tipo uns tenjolas. Não, Amandinha, dá por muito tempo. Ah, tudo bem. Eu achei que eu vou comer bastante. Ah, eu adoro quando a mamãe faz compa. E você do outro lado? Não pode esquecer de compartilhar este vídeo com os seus amiguinhos. Como é que eles vão ver que a gente fez copa? Como é que eles vão saber que a gente vai se acabar de comer pizza? Não, Amandinha, se acabar não, é só no fim de semana. Tá bom, só no final de semana. Compartilha este vídeo com todos os seus amiguinhos. Ah, e não vai rapando fora sem dar like não, hein? Um beijo. Ai, não sei se eu dou beijo ou vou comer. Ah, não vai dar pra dar beijo não que eu tenho que comer. Tchau! 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 Tchau!